Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, manhã desta quarta-feira, dia 7 de junho de 2023. O gramado está aqui, já mostramos um pouquinho, estão fazendo aí o corte, estão aparando o gramado, fazendo cuidado aí, constante aí no gramado, mas como nós já mostramos isso por aqui, nós vamos fazer um voo especial. Agora vamos sair daqui e vamos mostrar como andam as coisas lá na duplicação do viaduto. Estou saindo por aqui e vamos chegar até lá. Estou achando um lugar melhor para eu sair aqui? Vou sair pelo lado norte, vou sair por aqui e vamos indo lá para a região do viaduto. É um voo um pouco mais complicado, estou aqui, não estou dirigindo, é claro, mas estou com o carro em movimento. Estou ali embaixo no cantinho aqui, vamos até o viaduto para pegar nesse voo só do gramado até a duplicação do viaduto. Vou aproveitar e mostrar para vocês como é feito o trajeto por aqui. Estamos ali na rua. subindo por ali, nós vamos pegar esse desvio à esquerda, bem onde está passando ali um caminhão agora. Vamos pegar esse trecho aqui. Estamos aqui com o comandante Abilton, fazendo esse trecho por aqui. Acabei de pegar a via lateral e vamos chegar até o viaduto. A arena está ali atrás. Aqui em frente, estou chegando agora próximo a esses predinhos, aqui em frente é a Mata dos Morcegos. Esse trecho aqui é onde será o parque linear, mas ainda não tem nada iniciado nesse sentido. Se isso for uma completa partida necessária, então estava chegando uma área não permitida, eu tenho que vir aqui imaginando. Então esse trecho de árvores aqui seria a parte do parque linear, na Mata dos Morcegos. Todo esse trecho com mais árvores por aqui. Se dependermos desse trecho para inauguração da estádio vai estar complicado, porque justamente não tem nada iniciado ainda. E aí nós vamos chegando. Eu estou passando aqui embaixo em algum momento. Acabei de passar nesse vão aqui. O drone está ficando para trás. Hoje estou com uma equipe inteira de filmagem por aqui. Então vamos chegando até aqui e vamos ver como andam as obras aqui na entrada do viaduto. Então está aí o viaduto, o elevado da massa. Já tivemos uma concretagem acontecendo aqui no último fim de semana. Dá para ver ali na tonalidade. Não é asfalto ainda, é a manta. É a manta que foi colocada aqui no fim de semana. E enquanto isso vamos preparando a concretagem. Agora estacionamos por aqui. Então fizemos o voo do gramado até o viaduto. Olha que bacana que ficou. Então aqui embaixo estão preparando aí a questão da concretagem. Se eu tivesse esse apoio aqui da minha equipe todos os dias seria mais fácil. Não precisava nem pousar. Ia de um ponto para o outro fazendo os vídeos por aqui. Então dá para ver daqui de cima o trabalho que vem fazendo para a pavimentação dessa via. Vamos descer até ali. E vamos mostrar como anda a concretagem por aqui. Hoje estou com a equipe completa. Quer ver? Dá um alô aí, minha jovem. Minha jovem? É. Manda um salve aí. Salve. Você está praticando. Ô Murilo, dá um salve aí Murilo. Salve. Você está praticando. Isso aí, ó. Tá todo mundo aqui comigo hoje e aqui o trabalho não para. Hoje estou com a família completa aqui, ó. Então tá aí, ó. Estão preparando a concretagem aqui da via. Moto niveladora espalhando o BGS por aqui. Ó, só porque eu cheguei e parou, né? Abriu a portinha ali, sinal de que não vai se movimentar agora. Então todo o BGS está sendo colocado, compactado aqui nessa área. Então devemos ter a asfaltamento aqui em breve. A pavimentação deve chegar aqui nos próximos dias, ó. Dá para ver até pela questão ali no terreno que ele já foi até em alguns pontos compactados, né? Pela própria passagem ali da moto niveladora, mas também principalmente pelo rolo compactador que está ali na frente. Vamos chegar até lá, ó. O rolo pé de carneiro também está rolando solto aqui nesse cantinho. Vai compactando essa área e logo logo teremos aí realmente o asfalto chegando. E aqui do outro lado nós temos... Ó, o caminhão pipa está aí, ó. Estão jogando uma aguinha por aí, ó. Bem nessa parte da entrada, talvez para baixar um pouco da poeira aí, né? Mas também a gente acompanha nas etapas... A gente acompanhou durante a obra nas etapas de terraplenagem que essa era uma das etapas, né? Compactavam, mandavam água ali e depois compactavam de novo, colocavam mais uma camada de terra, compactavam e por aí vai. Enquanto aqui no viaduto seguem com as mantas úmidas ali em cima de onde o concreto foi colocado, né? E por aqui vai passando o tempo e o processo de cura vai avançando também, ó. E essa camada aí é uma manta. Com disso, um dos escritos, a manta da massa, foi colocada no elevado da massa aqui na entrada do bairro. De um lado, o bairro Camargos e do outro, o bairro Califórnia. Enquanto isso, mais ferragem vai chegando. Acredito que até o próximo fim de semana essas áreas que estão faltando também sejam concretadas, né? Vamos tentar acompanhar aqui no dia essa ação acontecendo. E mais ferragem chegando por lá. Beleza? Então, tendo atualizado essas áreas por aqui, obras de pavimentação na duplicação do viaduto. Nós vamos por aqui, então, encerrando mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo! Tchau! 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 Tchau!